E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô indo fazer uma coisa em que eu sonhei a vida inteira, tá ligado? Uma coisa que tipo, que eu sempre quis fazer, que é comprar uma casa, tá ligado? Mano, meu sonho sempre foi ter a minha casa, sabe? Sempre foi ter uma casa pra mim poder morar e falar, essa é a minha casa E não uma casa que é alugada, por exemplo, essa daqui, né? É uma casa muito grande, essa casa que eu tô, uma casa enorme, tem vários quartos, piscina, churrasqueira Porém, essa casa aqui galera, não é minha E no vídeo de hoje, eu tô indo em busca de uma casa nova Eu tô indo pra ver uma casa pra comprar E eu marquei de encontrar com um corretor de imóveis agora à tarde E ele vai me mostrar uma casa em que ele tá vendendo O grande lance desse vídeo é o seguinte É que vocês tão vendo aqui que eu tô todo largadão, né mano? Eu deixei o cabelo crescer de propósito Eu deixei a barba crescer de propósito Tudo pra esse grande dia A casa que eu vi é sensacional, tá ligado? A casa tem piscina, a casa tem quarto grande A casa tem muita coisa E além disso tudo, não é uma casa barata A gente tá falando aí de uma casa que vale um milhão de reais A gente tá falando de uma mansão E o principal lance de eu estar todo vestido assim De eu estar com uma barba grande De um jeito que eu não gosto Que eu não fico nada à vontade Cabelo bagunçado também Que eu não fico nada à vontade, tá ligado? É pra fazer o seguinte teste Será que o corretor vai se assustar Quando vê que eu vou estar vestido de mendigo Pra tentar comprar a casa? Galera, eu já fiz esse teste comprando um carro E mano, o resultado foi loucura Tipo assim, eu fui humilhado pelo vendedor E no vídeo de hoje eu quero saber Como que o corretor vai agir comigo, tá ligado? Na hora que ele vê que eu tô indo comprar uma casa De um milhão de reais vestido desse jeito Com esse saquinho aqui, ó Nas costas, mano Qual que seria aí a sua reação Diante de uma situação dessa? É, né mano? Talvez aí muitos, eu acho que nem ia ligar Alguns talvez iam sair andando na mesma hora E eu tô aqui pra gente descobrir isso E eu vou levar vocês junto comigo pra gente ver Eu quero pedir a ajuda de vocês Já deixando o likeão nesse vídeo aqui E se inscrevendo no canal Pra gente estar sempre podendo fazer vários testes parecidos Com outras coisas que eu vou adquirindo aí na vida Eu sempre gosto de fazer esse teste social Um teste que revela aí A humildade das pessoas, né? A bondade do coração aí de todos E mano, eu tô muito ansioso pra isso Minha equipe vai junto E a gente vai tentar pegar a reação do corretor de imóveis Será que ele vai me tratar bem Comprando uma casa desse jeito? Será que ele vai me tratar mal? Galera, a gente só vai saber fazendo o teste na prática E é por isso que eu tô saindo aqui de casa agora Pra gente fazer isso Essa casa tem um propósito muito grande na minha vida Que eu não vou ter tempo de explicar pra vocês nesse vídeo aqui Mas logo logo vocês vão saber o porquê Que eu tô querendo comprar uma casa E agora, velho, é a hora, tá ligado? Agora é a hora, vamos sair daqui Vamos em busca de uma casa nova pra gente comprar A casa de um milhão de reais Será que eu vou ser humilhado? Será que eu vou ser tratado bem pelo corretor de imóveis? Galera, a gente só vai descobrir chegando lá E fazendo esse teste Então, já carimba o dedão no like Vou me preparar aqui Vou entrar a bordo do corvetão E mano, partiu comprar uma casa de mendigo? Será que a gente vai conseguir? Não sei, né mano? Olha aqui a minha cara, velho Eu tô acabado Fala, eu tô mendigo mesmo, né? Ó, detalhe, vamos falar do dente Eu tenho uma máscara aqui Que tá toda suja Então eu vou colocar ela também Até porque, né? Pandemia tá aí Eu não posso pegar a corona do corretor, né mano? Já pensou? Foi lá, humilhado, ainda pegou corona? Humilhado, morto pelo corona Aí ferrou, aí ferrou Não vai dar certo, né? Então, mano, ó Deus no comando Bora lá Vamos ver se a gente vai conseguir comprar Se a gente vai conseguir negociar essa casa Vestido de mendigo hoje, hein? Bora lá Partiu! Galera, tamo aqui perto já da casa Que a gente vai ver pra comprar E o Eduardo vai se posicionar na frente dela Tá ligado? Pelo que a gente viu O corretor já tá lá Então só vamos esperar, mano O Eduardo se posicionar E vamos entrar em ação Mano, me desejem sorte Olha a situação que eu tô hoje Eu deixei a barba crescer, mano Exclusivamente pra esse vídeo Então esse vídeo aqui Me merece muito like de vocês Beleza? Bom, vamos que vamos Eu só vou esperar ele se posicionar E aí, mano A gente entra em ação Quem que é o Edmilson aí? Oi? Edmilson, corretor? Opa, sou eu Tudo bom? É você? Isso É eu que tava falando com você lá no telefone Eu vim pra ver a casa Caraca, grande hein? Isso, isso Isso Caraca, grande aí tudo Tudo bom? Mas pera aí, a casa é minha Como assim, corretor? Ah, é? Tranquilo Esse aqui é o proprietário da casa Ah, tudo bom Mas o corretor, como assim? Eu não tô entendendo Não, é que Eu vim pra ver a casa Eu quero ver a casa Porque eu tô decidindo ainda qual casa comprar, sabe? Mas você vai comprar essa casa aqui? Então eu tô vendo a garagem aqui é bem grande, né? Cabe vários carros aí, né? Não, mas você não consegue comprar nem a garagem Mas se eu vim pra ver a casa É porque eu posso comprar, né? Mas de que jeito? Assim? Poxa, isso aqui tem a ver minha roupa Não é de jeito nenhum De jeito nenhum Você sabe quanto que custa essa casa aqui? Eu vi lá, vale um milhão, né? Seu salário não chega nem a um quarto dessa casa Cara, mas é que tipo assim Nessas horas não Não tem nem muita questão do meu salário É que eu quero só comprar a casa mesmo, entendeu? Eu juntei uma grana aí Não, mas peraí, peraí Que eu não quero nem falar com você Ô corretor, o que que tá acontecendo? Você fez eu perder meu tempo? Não, é que ele viu o anúncio Se interessou, mandou mensagem A gente conversou Ele se entrou pela casa Poxa, migão, não, não Eu não posso ver a casa? Mas se eu for pra comprar, eu posso comprar Não, ninguém vai entrar aqui dentro não Se eu tiver dinheiro pra comprar Eu não vejo problema Mas como que esse cara tem dinheiro? Ô corretor, o que que é isso, corretor? Também acho que não é assim A gente também não deve Se ele tem o dinheiro pra pagar a casa Olha pra ele, corretor Você acha que ele vai ter condição De comprar essa casa aqui? Pô, meu irmão, eu só queria comprar a casa Eu só queria ver, entendeu? Se você não quer vender Você já fala logo Não, você vai ver Você vai entrar dentro Se você não quer vender Você já fala logo, entendeu? Não, mas de jeito nenhum Pô, Dime, isso aí é complicado Porque eu só vim pra ver a casa, entendeu? E você sabe que eu queria comprar, né, velho? Ô corretor O dinheiro tá no jeito, entendeu? Quanto que você ganha, corretor? Nem o que você ganha você compra essa casa Ainda mais ele Olha o jeito dele Poxa, cara, mas você tem que ser mais humilde com as pessoas aí, né? Não, não é humilde Então vamos tratar com mais respeito Você sabe quanto que eu ganho? Não sei quanto que eu ganho por mês Eu tenho certeza que o que você ganha Não chega a um dia de trabalho meu Cara, você não sabe quanto esse dinheiro tem aqui dentro desse... Não, aí dentro só tem trapo É, tá Só trapo Dentro só tem trapo Beleza, beleza Então você tá morando na rua, tá querendo morar aqui dentro Não moro na rua, entendeu? Eu não moro na rua Mas parece Então pode até parecer Mas eu já batalhei muito, entendeu? Pra me vencer na vida E poder vir comprar uma casa igual essa Mas não que parece não tá vencendo, né? Então, mas aí você não... Então você não quer que o móvel que vier gás Mas de jeito nenhum Vou chamar a polícia e corretor O que é isso? Não, não, faz assim Deixa quieto, deixa quieto Edmilson Edmilson Não é conversa, não é conversa, Edmilson Desculpa nada, corretor O que é isso, hein? Não, mas... Tem que trabalhar muito Espera um pouquinho, aí Espera um pouquinho Tem que aprender muito Espera um pouquinho E você tem cara de sei lá o que, velho Se liga aí, velho Seu desumilde do caramba Você é desumilde, velho A vida vai te dar o troco, você vai ver Espera um pouquinho, aí Que você vai ver Aí, ó Tá achando que não tem dinheiro pra comprar essa casa? Essa casa aí mal pintada Essa casa aí, ó Vou te falar bem a verdade Agora, até se eu tivesse com o dinheiro no jeito aqui, velho Seu casa já entrou um corvete aqui dentro? Não entrou, né? Eu podia muito bem comprar essa casa, Edmilson Dinheiro eu tenho, ó O meu carro Eu vim aqui só pra ver a sua cara de trouxa mesmo Você é um trouxa, hein? É um trouxa, hein, velho Você é trouxa Trouxa Aqui, ó Não digo nada, rapaz Queria ver a sua cara de trouxa mesmo Você vê como tem pessoa nojenta nesse mundo Tá uma vergonha, mano Tá uma vergonha, irmão Ó Ó os trapos aqui, ó Eu vou conversar com o seu patrão Eu vou conversar com o seu patrão Eu vou conversar com o seu patrão Tu que não tem humildade na sua pessoa, entendeu? Tá tudo errado Então você aprende Leva de lição aqui, ó Teu saco aí, ó Falou pra você Seu loco Aprende, hein? O jogo virou, né? Achou que podia comprar? Você pode comprar esse carro? É Se você conseguir comprar, é teu 500 mil Pega o ronco aqui, ó É isso Se toca Doidão É, galera Pra vocês verem como que é, né, mano Eu fui desconfiado aí que Talvez o corretor não ia me curtir Mas Eu não esperava que O dono da casa Segundo o corretor Tava lá junto, né, mano E Pela reação dele Deu pra ver que Existe pessoa que Não é nada humilde E realmente Julga, assim Pela aparência Pela forma que você se veste O que eu acho Tipo assim Extremamente ridículo E a parte que eu achei Mais interessante desse vídeo Foi a cara dele Como eu queria Colocar a cara dele aqui Enorme no vídeo Pra vocês verem A cara que ele fez Quando ele veio chegando De corvetão Por quê? Ele não esperava Que isso fosse acontecer Eu acho que ele Achou que Ia sair ele triste Cabisbaixo Mas não foi bem assim, né, mano A gente acabou aí Dando uma lição pra ele Infelizmente Eu não vou poder Ir atrás mais dessa casa Eu já olhei Algumas outras casas Tenho outras casas em mente E eu vou estar indo ver Vou tentar ver Essa semana ainda Por quê? Por causa disso aqui, mano Essa barba e esse cabelo aqui Tá me incomodando Eu quero arrancar isso aqui, tá ligado? Mas eu preciso achar a minha casa Que eu vou comprar E galera Fica de olho aqui nos vídeos Porque, mano A busca pela casa começou Vou visitar mais casas Eu vou tentar comprar Uma casa pra mim Vestido de medinco Se o dono dessas casas De Londrina Não quererem me vender uma casa Só porque eu vou estar vestido aqui Desse jeito Eu vou procurar Até eu conseguir encontrar Mas eu não vou comprar De um vendedor Que me trate bem Não é verdade? Eu acho que Vocês também concordam comigo E acabam assinando embaixo Isso daí Deixa aí nos comentários Opinião de vocês A respeito disso tudo Vou estar de olho Vou estar lendo tudo aqui E também me segue lá no Instagram Que eu ando postando Muita coisa por lá Bom, diz o Milde Que sofra Que lute, né? Até porque Foi uma escolha dele Tratar eu daquela forma Ele não esperava Que eu ia voltar de Corvette Ia zoar com ele Eu confesso pra vocês Fiquei bem bravo na hora Fiquei bem nervoso Eu meio que Quase perdi a cabeça De raiva Então tipo Por isso que acabou sendo Bem curto Nosso diálogo ali Eu não tive muita paciência Pra ficar conversando com ele Mas é isso Deixa aqui sua opinião Vou estar lendo tudo Beleza? Vou encerrando por aqui Mas logo logo Eu estou de volta Então fica ligado E bom Por hoje é só Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Minha nóis Valeu Fui! 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 Fui!